O Bradesco encerrou o terceiro trimestre de 2021 com lucro líquido recorrente de 6,767 bilhões, o segundo maior da série histórica. O resultado é 34,5% superior em relação ao mesmo período de 2020, reflexo da recuperação em seguros e do desempenho das receitas aliadas às menores despesas, menores provisões e ao crescimento da carteira de crédito. Entre os fatores que impulsionaram os resultados do Bradesco estão as operações de seguro, tradicionalmente responsáveis por até 30% dos lucros. No terceiro trimestre, o resultado do segmento foi de 3,213 bilhões, alta de 104,1% em relação ao segundo trimestre deste ano. Período em que, com o impacto da pandemia sobre a sinistralidade, o resultado de seguros despencou. Retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, o ROE, teve alta de 3,4 pontos percentuais e alcançou 18,6% no período. O retorno anualizado sobre o ativo médio subiu 0,4 ponto percentual. Bom, a 1,6%.